Pra quem é novo, inclusive, também, é episódio 2 agora, galera. Episódio 2. Tchuuu. Eren chorando? Pô, mano, não fala isso. Até eu choraria, cara. Cê é louco? É, a mãe. O cara vê a mãe morrendo daquele jeito tão pesado. Ficar 4 dias sem tomar água, você não é humano, não. Temos um titã streamer. Mano, eu fico, pô. Não, tipo, água, água, eu fico. Mas eu tomo café, tomo suco. Líquido eu tomo, mas água eu fico uns 3, 4 dias, mano. É que eu esqueço, velho. Pior que eu já baixei um aplicativo. Eu baixei um aplicativo que me lembra. Pra nada, pra nada. Mas não adianta, velho. Bora. Bora, episódio 2. Acho que agora vai contar a história do titã, né? De onde surgiu. Olha lá. No século atrás, apareceram criaturas que se alimentam de humanos. A força deles é incrivelmente maior que a dos humanos. E os levou rapidamente à beira da extinção. Caraca. Existe tanto titã assim. Os sobreviventes construíram 3 muralhas. 3. Maria, Rose e China. Mariana, a piscina. Te garantiram a humanidade um século de paz. Porém... Até hoje, né? Agora já era. Até os ratos sobreviveram, mano. E os humanos não. Minha alma, triste e mísera. Perdeira de Deus o amor e sorte da avareza. Esta pena. Que vez bem merecera. Esse cara vai morrer agora, quer ver? Vem pelo castigo. Fala demais. Mó estranho, esse titã, mano. Todo deformado, sei lá. Não há demoras pra ele. Pior que eu acho que o titã sente o cheiro, né? Dos humanos, sei lá. Sei lá. E sabe onde estão. Nossa, velho. Que isso, cara. Que isso, cara. Que o que vai te dizer? Que isso, cara. Caraca, doidão Traumatizado, olha Eita, poxa, ficou puto com o cara Nossa Deu uma cotovelada na cabeça do mano Você não pôde salvar a sua mãe Porque te faltou força E eu Não pôde enfrentar aquele titã Porque me faltou coragem Caramba Era um amigo dele? Que morreu e virou titã, será? Tô comendo melzinha tudinho Já que eu não tenho Ela tem visões, será? Ela, tipo, tem poder de visões? É da série? Isso é do fone? É da série Da série não, do anime Não Rápido para o mortão interno Saio de chigantina Nesses barcos rápido Chigantina Olha o tanto de gente, cara Nossa, é muita gente Já pensou o titã Pega esse barco E chacoalha na boca dele Nossa Você tá maluco? Fala isso não, cara Ia ser um massacre Ficam em áreas de destaque na muralha E servem para atrair os titãs Diminuindo os gastos com segurança E o número de tropas necessárias Por causa de seu papel Como alvo dos titãs Chigantina tinha apenas um portão interno Para permitir a fuga dos cidadãos Eita, ele viu a cara do menino Tá arrasado Abalado Pobrezinho Deve estar traumatizado Ai, meu Deus Rápido, Rápido Carregue esses canhões Rápido, eles estão seguindo Um canhão mata, será? Acho que sim, né Acho que sim Você é louco, um canhão Bola de canhão Ai, meu Deus Tá muito cheio Parece que vai acontecer isso que você falou Puts, mano Pulou O povo tá desesperado, cara Mas não é pra menos, né? Até eu Ah, é o gigante Tem uns que é maior Do que tudo Eita, o titã tá perto já Ah, é o portão O portão Está fechando Voltem Vamos agenciar Para trás Ah, é o portão Ah, é o portão Hum É o portão É o portão É o portão É o portão Da carne Ele deve ser os mais brabo Que tem Musculoso Mostra tudo O esqueleto do cara Fechando o portão Não fechando o portão Vai dar ruim Parece que eles são espertos Os outros é mongo Anda meio Sem ter sentido de vida Lascou Vai desviar Não adianta nada É Eita, olha o tamanho Aham Os outros já eram grandes Caraca Não adianta fechar o portão Vai dar ruim Do mesmo jeito Né, mano Nossa Já era Mano Destruiu tudo Pouso de Pouso de super-herói Ha Desideia Caraca Super-vilão Só se for, né Destruiu o bagulho O portão Nossa, velho Nem ralou Atira fogo na boca Ainda solta fogo na boca Nossa, a muralha era bem grande O Titã não era maior que a muralha ainda Ele só destruiu Então o outro é brabo Que era do tamanho da muralha Era Mas era da primeira muralha Tem vários níveis Tem a primeira, a segunda e a terceira A terceira é a maior Acho que aquele Titã passou pela primeira Acho que aquele Titã passou pela primeira só Não acredito Não acredito Não acredito As muralhas foram seguras por um século Por que agora? Não importa se a gente acredita ou não O fato é que chegaram refugiados vindos de barco Os relatórios dizem que são cerca de 500 A questão é se foi só Shiganshina que foi destruída Mas esperem Acredito que eles não conseguirão passar pela muralha Maria na verdade Nesse caso Precisamos pedir instruções ao governo central Essa crise é muito grande Para resolvermos qualquer coisa sozinhos Perdoe a intromissão Um cavalo acabou de chegar Com uma mensagem Os Titãs destruíram a muralha Maria E conseguiram entrar Hum, é a Maria, né? Tem a Rose, a Maria E a outra, eu nem lembro o nome Esqueci já É o fim Ele tá no barco, então Quem tá no barco tá safe, né? Talvez, né? Mas tem muita gente lá Ainda Nossa, isso aí é tenso, né, mano? Até na vida real, tipo Acontece muito O arrependimento dele Os últimos momentos Que a mãe dele foi discutindo, cara Nossa Eita É a partir daí Vai ficar brabão agora Eita Ele vai pular Acabar com eles Eu vou acabar Com todos eles Eita Então essa é a meta de vida dele É pra isso que ele vive agora Um novo objetivo Naquele ano O governo central decidiu Que todas as pessoas Iriam para trás da muralha Rose Aproximadamente 10 mil pessoas Foram comidas 10 mil É mais de 8 mil Nossa, mano Tadinho Ele nem sabe O que aconteceu ainda Oxi Para com isso, pai O que você está tentando fazer? Me dá o seu braço Não A morte da mamãe te deixou louco Oxi Me solta O que houve? Seu próprio bem Por que você está pagando? Escute Não se esqueça da chave Você precisa dela Até que você descubra A verdade não tira Oxi Foi um sonho do Eren? É Eren ou é Eren? Eren, né? Eren Tava falando Eren Ele tem visão também, velho Foi só um sonho? Tem razão A chave? Está com ele? Como é que essa chave está com ele? Então não foi uma visão Aconteceu Trouxeram todos os refugiados Do barco para cá Espera aí Esse menininho é da hora Mano, ele poderia Ele poderia sobreviver, né? Também Para sempre Virar amigo de luta Com o Eren Acho que não tem Comido suficiente aqui Isso é tudo que a gente tem Para hoje Tem refugiados demais Já está batendo Escassez de comida aqui E as pessoas daqui Não são tão libertadas Como os cidadãos da Muralha Estrela É que é o cara Não 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 Nossa Que cara Que maluco sem coração Cara Isso só vai fazer Piorar a escassez de comida Ainda mais É um otário Que droga de moleque Você não sabe Do que está falando Nunca viu O que os titãs Fazem com as pessoas Cala a boca Perdão O meu amigo está assustado E com fome E foi só por esse motivo Que ele descontou Em um adulto Senhor Mil pedões E as pessoas Vê Não fala nada Como assim Vocês sabem Que não estão morrendo De fome Só por causa da gente Não sabe Mesmo sendo moleques Vocês tinham que ter Mais gratidão E é claro Droga Eu me recuso Ao deixar que eles Cuidem de mim Eu vou voltar Para a Muralha Maria Vou destruir Todos os titãs Você não está falando sério Eu estou sim Eu não sou igual A esses caras Que não fazem nada Só ficam dentro das muralhas Eu não preciso Ter essa merda Tá poxa Não quer o pão Não Ai Estou nas costas Não podemos derrotar Ai ele foi Ele foi muito Duro Mano Caramba O molequinho Tentando ajudar ele Devou logo um socão Na cara Então nós também somos Nós fugimos correndo Daquele titã Abandonamos a cidade E não conseguimos Fazer nada Precisamos de ajuda Até para achar comida Hoje Pessoas em defesa Desse jeito Não vão derrotar Um titã Se quer Ficarmos vivos É muito mais importante Não foi o que A sua mãe disse Ah poxa Vai comer A puça A força Eu ainda não saquei O que a Mikasa é dele Sacou já? Como falou sua mãe Então não é um Deve ser primos Pode ser primos Pode não ser nada Amigos? Sei lá Pode querer deduzir As coisas Por quê? Deduzir Não Eu sou assim Eu assisto os bagulho Dando a minha opinião Dando teorias O meu jeito De assistir as coisas É assim Parecendo uma matraca Véa Tagarelando Dos 250 mil enviados Apenas 20% sobreviveu Não sobrou quase ninguém O sacrifício deles Melhorou um pouco A falta de alimentos Pro resto da população Tadinho Morreu também a família dele O voo Tadinho Eles vão treinar juntos Muitos Todo mundo É os três Caraca Vai virar o trio Brabão do anime Trio que vai derrotar Todo mundo A cara do... De longe é mais estranho É Caramba Esse cara pega pesado Seus inúteis Molenga Não né Quem é essa gatona aí? É a Mikasa Caraca Tá diferente Ah eles cresceram? Cresceu Já passou alguns anos Ah poxa Ah poxa O Eren Ele não quer só sobreviver Ele quer viver Pra matar Titã É isso É bom né Pelo menos É o legado da vida dele né Tatakai Mano Ainda não sei o que é Tatakai Mas não me falem Por favor Tá gostando? Tô mano Pelo que eu tô entendendo até agora Vamos lá Vamos ver se Se meu entendimento tá certo O Eren Ele vai treinar Pra matar os Titã A Mikasa É alguma coisa do Eren Não sei o que Se é familiar Se eles tem uma relação familiar Ou só de amigos Aquele molequinho Não Eles vão virar o trio Parada Dura Eles vão virar o trio Brabão Eu sei também Que vai chegar o Levi né Acho que é Levi o nome dele Capitão Levi Ele vai aparecer Não sei o que ele vai fazer Acho que Ele vai ser um capitão né Igual aquele carinha lá Capitão do 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 que mesmo Da tropa Eu vou virar o trio